Oi turminha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma atividade do Diário dos Ferinhas. Olha lá o tema, vamos ler comigo? Na Era das Cavernas, olha só a atividade. Todo mundo pegando a sua folhinha, coloquem o nome, a data e a Tia Nívia vai fazer junto com vocês. Vamos lá? Tá? Você sabia que o homem pré-histórico se alimentava de peixes, frutas, mandioca, batata doce, vegetais e legumes? Agora, complete com as vogais. Então, em homenagem a nossa live, que foi do Homem das Cavernas, nós faremos essa atividade. Tá bom? Vamos lá. Então, que desenho que é esse aqui? O que eu tenho aqui? Que começa com a letrinha P. Peixes. Olha o S aqui, porque eu tenho vários peixes. Vamos completar, então, para fazer o pei. É o E e o I. Peixes. Que letra eu tenho que colocar aqui? A letrinha E. Muito bem. E aqui, turminho, o que vocês acham? Uma planta com raiz? O que é isso mesmo? Que os homens pré-históricos comiam, plantavam? Vocês aprenderam lá no início da nossa apostila? Começa com a letrinha M. É a mandioca. Parabéns para quem lembrou da mandioca. Que letra eu tenho que colocar aqui, então, para formar o MAM? É a letra A. O MAM-DI. É o D e o I. MAM-DI-Ó. É o O que tem o som de O. MAM-DI-Ó-CÁ. Que letra eu coloco aqui, então? O A. Muito bem. E aqui, turminha, nós fizemos uma receita na apostila quando estávamos falando dos homens das cavernas. Quem lembra? É a batata doce, né? Vamos lá, completando. Para fazer o BÁ. É o B e o A. BÁ-TÁ. O T e o A. E o TÁ, novamente. O T e o A. A, aí eu tenho o tracinho aqui que chama IFEM. Vamos completar a palavrinha DO-C. Para fazer o DO. É o D e o O. E o C. É o C e o E. Muito bem. E aqui, turminha, o que será que nós vamos escrever aqui? Começa com a letrinha R, F. E depois a letra R. FRUTAS. Eu tenho uma cesta aqui cheia de frutas. Para fazer o FRU. É o F, o R e o U. FRUTAS. É o T e o A. E aqui eu tenho o S, porque são várias frutas. Certinho, turminha? Agora, a Tia Niva vai pegar as letras móveis. Nós iremos montar juntos. Muito bem, turminha. Então, a primeira palavrinha era a palavra PEIXES. Como que era mesmo? PEI. Olha lá. PEI, O E, O I. CHES. O X, O E e O S. A próxima foi mandioca. Vamos lá? Para fazer o MAM. Quem lembra? O M, o A e o N. MAM, DI. O B e o I. MAM, DI, O. E o K, como é o K mesmo? O C e o A. Próxima palavra. Uma palavra composta. Batata doce. Eu tenho duas palavrinhas. Então, primeiro nós vamos escrever, vamos fazer a palavrinha batata. Bem fácil, né? BATATA. O T e o A. BATATA. TÁ. Aí eu vou dar um espacinho. Quero um espacinho. Doce. Vou escrever a palavrinha doce. O DO. O D e o O. E o C. O C e o E. BATATA. DOCE. E a última palavrinha. A palavrinha. FRUTAS. Como era o FRU? É o F, o R e o U. FRUTAS. O T, o A e o S. Certo, turminha? Montaram o de vocês? Muito bem. Um beijo e até a próxima.